Quem aí lembra do dia da treta entre Felipe Melo e Pepe? Michel Bastos contou os detalhes dos dois no campo. Se liga só nessa resenha. Aí o outro dia até um molequinho, um moleque fã, aí chegaram e perguntaram assim, pô, você já jogou contra fulano? Falei, já. Já jogou contra cinco anos? Já. Você já jogou contra o Cristiano Ronaldo? Falei, não só joguei conta, como não deixei nem ele jogar. Isso aí, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Não, 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 não. Zero a zero. Aí pronto, o resultado diz por ele mesmo. O homem fazendo gol em todo mundo, mas contra mim, não. O Cristiano Ronaldo aqui, ó. Bolsa. Bolsa, a gente olhava assim pro telão, quando é que vai sair um gol? Deixa eu até ver se ele não tá aqui. Até hoje. Fugiu, fugiu. Fugiu. Fugiu, já é. Tá na Inglaterra, vou pra lá. Agora você... Mas, mas eu quero saber a porradaria do Pepe e o Felipe Melo. É. Vocês encampam assim, mano, esses caras vão... Que a gente venda... Não, porque os caras vão se matar, mano. Os caras vão bau, bau, bau. É que, pô... Tudo com muito respeito. Não, tudo com muito respeito e... E grosseria. E grosseria. Que é dois grossos. Eles gostam desse clima, né? É. Não, o Felipe é o meu parceiro, mas é retardar, ele tem problema. O Felipe é foda, cara. É. Mas eu vou te falar, eu falo pra todo mundo, real. É um cara hoje, futebol brasileiro, que jogaria no meu time aonde fosse. Se estivesse trabalhando agora, tu ia querer ele no teu time. Queria. Real. Queria. Cara difícil de lidar, ele sabe disso, eu joguei com o Felipe no Grêmio, Seleção e no Palmeiras. É um cara que ele tem uma personalidade forte. É. Entendeu? Então você tem que saber lidar com ele. Só que é um cara que... Sujeito homem, né? No meu grupo... Irmão, você fala, Felipe, eu quero que você dê com a cabeça na parede. Ele vai dar, irmão. É, né? Eu preciso do seu. Hoje você fala, ele dá, ele faz. Então é um jogador que jogaria no meu time... Sempre. Sempre jogaria no meu time, com certeza. É um cara que vai... Ele se cobra muito, vai te cobrar. Às vezes você não entende. Mas se você parar pra pensar, ele é um cara que se doa pra caralho. É. Entendeu? Aí ele chega e se sente no direito de falar, irmão. Então ele se sente no direito de cobrar. Então, eu brinco, eu falo que ele é chato pra caramba, porque às vezes você treina contra ele, você cai no chão, ele levanta, porra, não sei o que aí, porra. Eu falo, pô, você só tá... Eu tô treinando, tem que escutar o Felipe falar merda pra mim. Mas ele é assim, porra. Entendeu? Ele se cobra e cobra todo mundo. Então, então, porra, eu falo que ele era um cara que o meu time jogaria. É. E ele, assim, eu vejo hoje, eu narro os jogos aí e a gente observa, né, cara? A galera tem medo, mano. Hoje, principalmente a molecada, porra, tá o Felipe lá... Dele? É. Porra, mas também... Primeiro lance do jogo, ele vai jogar contra alguém habilidosinho, ele já dá aquela giletada, né? E eu também... Irmão, você já viu? Ele joga com o negócio aqui na mão, né? É. Fechado aqui. Pode ver... Então, quer dizer... Se você reparar, ele joga com a mão fechada o tempo inteiro. É. Porque ele fica aquele negócio na mão. Aham. Que paquê eu não sei. É, mas fica já... É a munhequeira aqui na mão, né? É, ele põe aqui. É a munhequeira aqui. Mas é já uma posição de... Só que... Então... Não, aí, pô, deixa a barba... É. Porra, eu já tenho aquela cara que... Que intimida. Aí é doido. Aí dá uma zerada e fica... É. Não, nisso ele é fodido. Ele entra na cabeça, ele tem essa noção. Ele sabe que ele vai entrar no mental do cara. Galera, e pra quem ainda é novo, não conhece o canal, me fala aqui nos comentários o que você tá achando desse conteúdo e dos vídeos. E não esquece, tem conteúdo novo todo dia às 18h. Tchau, 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 tchau.